O que é a Criatividade? A Criatividade O que é a Criatividade? A Criatividade Ok, mas a Criatividade Eu fico sempre um caso assustado que quando eu falar, eu vou falar de criatividade Quando uma parte das pessoas começa a ser E é um pai, não é que não diz nada, não é verdade? Parece que os conceitos são um bocado dúvidos e toda a gente há algo a dizer, mas ninguém tem nada. E eu tenho me dado ao longo do ano, assim, para alguns sítios, em Portugal e até lá fora, por lá disto, e tenho descoberto coisas interessantes sobre a criatividade, em cima de tudo a nossa relação com ela, quando vamos crescendo, quando nascemos, isto tudo. No caso de um estudo de sociologia relacionado com a nossa profissão, com os exames, e até com os governadores, só um pouco de idade, quem é que é de idade? Mas eu que quero, vocês são de vocês. Não é verdade. É a primeira vez que eu estou a falar, com um papel que é nosso, e eu vou ignorar, fecha-me a discussão, mas sempre sempre a oportunidade, mas ainda bem. Bem, só uma breve apresentação sobre mim, não quero alugar. Eu trabalho como freelancer independente, tecnicamente sobre uma empresa, ou fiscalmente, e que eu assinei há dois anos. E, basicamente, o nível de profissional, neste momento, é pegarem projetos, idealmente, com alguma dimensão, e fazer questões criativas, carregarem equipas, algo que não foram metadas pelo patrão, e tentar preparar um bocado aqui. Eu trabalho como uma experiência interessante, aplicando algumas coisas que vou falar aqui, em que tive o Fernando de Corpo, o CEO de uma empresa de software, o diretor de engenharia, e o diretor de marketing. Passada meia hora, eu estava-me a apertar a mão, quase a querer me abraçar, só por causa da paixão do público que o Sr. Paulo, e sobre estas coisas, porque é candidato, para melhorar os crescimentos, etc. Bem, nós falamos de criatividade. Criatividade gera, gera, e vem, e vai, e vai com isto, não é? Ou seja, não conseguimos relacionar com criatividade, sem falar, no caso, sobre as suas ideias. Podemos conhecer uma ideia de como é praticar, ou como é fácil de praticar, como é uma ideia histórica. Ou seja, podes ser muito criativo, mas, por isso, ao teu cérebro, como é que se concretiza isso? Por que é que tu vais ganhar com isso? Porque, provavelmente, vais ganhar com frustração. Estás a pensar e não estás a comportar. Eu conheço um senhor, que era um, chamado Mike Lips, que fazia, basicamente, um senhor Leandro, que fazia, basicamente, um senhor Leandro, que era esta frase muito interessante, que é, as ideias são tudo que nós vendemos, na nossa, neste caso, pelo vento, que também vão ser os problemas, não é? Vão ser certeza que têm desafios diários, ou bastantes, de ter que resolver problemas, não é? Através das vossas ideias. O que é que acontece? Se não tocarem as vossas ideias, eu faço um problema, não é? Se não tocarem as vossas ideias, se não tocarem as vossas ideias, a nossa forma de pensar, e se, acima de tudo, não conseguimos dar valor a esse nosso grupo, somos facilmente dispensáveis. E, às vezes, tendemos a esquecer muito, um pouco, isso. Às vezes, com um emprego estáveis, com duas pessoas, com um dano, com um dano, com um dia, e agora... Mas, se todos podemos gerar ideias, e eu acho que podemos, como vocês colocam, com certeza, voltamos, outra vez, à criatividade, não é? E agora, só a primeira pequena questão, uma pergunta, sem qualquer tipo de julgamento. O que é que se considera criativo? O que é que não se considera as cristãs? Mas, como vos dizemos, não é nada. Eu acho que todos somos criativos. Isto é o que eles chamam mais chupo do que o que é que nós temos em relação. Há em todos somos criativos. Mas, é verdade. Eu vou responder um bocado porquê. Mas, como é visto tudo, e, no fundo, é dizer um bocado da nossa relação, da competitividade, e vocês não se consideram criativos. E eu fiz mais esta pergunta primeiro. Mas, porquê? Porquê que isso acontece? Porquê que as pessoas acham que não são criativas? Quando eu acho, se devem achar que são. O que é que acontece na nossa vida quando nós chegámos a esta conclusão? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ter alguns conclusões, e fui dar um estudo por um senhor, que se chamava George Lennon, que fez isto em 1960, e que basicamente pegou em 1500 crianças, 1500, acho que era o meu estudo, pelo menos que eu vou falar, 5 anos, e apresentou, não apresentou não, adaptou um teste que a NASA fazia na altura para encontrar engenheiros criativos, porque a NASA quer pessoas criativas, e há algumas que você conhece. Podes ser muito bom engenheiro, mas se não acrescentais nada, não me interessa. Podia sentar que estavas um problema. Então, a NASA tinha este teste, ele fez aquilo adaptado, de modo a alterar as mesmas conclusões para as crianças, e fez esse teste com as crianças, aos 5 anos, essas mesmas crianças, quando foram 10 anos, fizeram um novo teste adaptado aos 10 anos, as mesmas crianças fizeram esse teste quando tinham 15 anos, e depois, tomou em 280 mil adultos, e fez o teste com os 10 anos. E chegámos aqui a algumas conclusões. então, nos 5 anos, 98% das crianças tiveram um aproveitamento positivo, foram consideradas como 10 anos. Com 10 anos, as mesmas crianças, só 30%, ou seja, 60% daquelas crianças, tinham um perdido particular. Com 15 anos, ainda mais drástico, 12% com os adultos. Quem quer que não é? 2%, 2%, 2%, mas 80% dos adultos. Ou seja, em 280 mil pessoas, 2% apenas, diziam que sim, que foi adulto, e conseguiram fazer o teste, de forma autenticativa. de forma autenticativa. Eu tenho muitas vezes, completamente assustador. 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 Primeiro, porque eu não quero, fazer parte dessas assustadoras, estamos muito a conversar. E segundo, praticamente, quando uma pessoa, se funda essa falta de credibilidade, basicamente, assuma que vai deixar de ter ideias. Vai deixar de as fazer. Deixa de acreditar. Esse é o próprio. Deixa de acreditar. Ah, eu tenho uma ideia. Muita gente está aqui, já conheceu ideias, completamente as outras. Quem sabe? Passado de um ano. Eu já fiz o mesmo. Já me falaram. Eu tenho uma ideia com isso aqui. Não, não é bom. Mas, eu pessoalmente, passava um ano, um gajo, disse que o nível de credibilidade estava funcionando, o processo. O gajo, concluiu, o tal George Land, esta frase muito simples. Ou seja, saias do padrão de crescimento, se chegamos aos normas chegadas, só podemos perguntar um pouco de credibilidade. Não, que eu tinha ideia com o lugar. Agora chegamos a outra pergunta. Ok, porque é que esse fundamento é para o uso? E eu comecei a pensar nisto. Dei-nos trazer um bocado a outra mão. A expressão aqui, em forma de um pouquinho, na verdade, uma expressão que eu uso, ok? Não estou tentando tirar. Calma. E comecei a pensar, eu tenho com dois filhos neste momento. Eu tenho quatro anos, eu tenho com três meses. E eu quando comecei, eu comecei a pensar neste momento que eu tenho nela. Eu estava há três anos por aí. E comecei a olhar para ela, e comecei a pensar na minha frente, no meu pai, sobre as pessoas que eu conheço, que eu acompanhava. Tal como não havia todos nós, quando éramos crianças, dois, três, quatro anos, e nós ficamos com trinta, somos fadas, metas, assim, nos desenhos. Eu recordo ter cinco anos, talvez, de fazer um pai mental, que eu achei que era a coisa mais genial que não. Eu não estava a ter trabalho, mas estava aqui com o meu amor de meu pai. Nós, nesta cidade, não temos medo de fazer as coisas. Fazemos? E achamos que sim. O meu filho agora aprendeu a fazer o dom, e faz sempre uma bola, um círculo, um, dois círculos aqui, um bico, e três mãos. E para ela, é mesmo assim. Para ela, tem assim as coisas. Ah, mas a gente tem um inimigo naquele ano. Não tem medo, não tem medo. Ou não tem medo. Ou não tem medo. Ou não tem medo. Ela faz o sol, e tem uma espuma cá. E então, o que é que nos entendemos que tu não vai ajudar na história? Que tu não vai ajudar? Pai. Nós tendemos a julgar coisas sem as conhecer como não. Claro que estamos com relação a um pouco de fato, mas, às vezes, julgamos e criticamos, no sentido de, ah, se não passa por um pouco, mas, se calhar está. Até parece que a pessoa está onde está. É um cara que fala como nós não vivemos. Mas, começando assim, isto aqui, dizem que fica um bocado a turistais de 93% de sucesso, mas, vamos crescendo, não é? Quando vamos crescendo, chegamos à fase, da adolescência. Pela volta das adolescências. E todos sabemos que a fase da adolescência é nunca aplicada. E, se eu sou o teu desenho, acho que os dons, e há muito melhor que eu, posses anos, que eu mostro, se calhar, os maiores são muito bem, e o pessoal está fazendo o meu. Eu sou o Bruno Marta Fetes, mas, o Bruno Camelo, é muito melhor que eu. Então, nós começamos a criar, no centro de constrangimentos, começamos a, a comparar-nos, as pessoas, que eu chamo-lhe um dos sobreviventes. São estas pessoas. Esta rapariga existe mesmo, chama Sérgio, tem um cuidado para o que ela quer, e se ativar. Ela está se bem ligando, qualquer coisa que as pessoas acham isto. Se ela quer pintar as várias coisas do que é sangue, ela tem que falar hoje, que é que é sangue este chame. E mostra, não tem problemas. E se nós começámos a recuperar metade, para avançar a adolescência, pelo menos numa frase, as pessoas que eu hoje conheço, meus pais ou no clube, então já nos vamos atender, que os síndromos tão bem, éramos atrofiados ao fim. Não aqueles que se podem deixar, para dizer dispensado, se apetesse de cair no teólogo, como chamam de tal, se apetesse de desenhar, todas as coisas que ninguém gostava, desenhava, e a verdade é que cresceram quase tudo o que passa, cresceram, sabendo que não tem de ser guardados para o que elas precisaram, não tem de ser guardados especiais. Mas depois isto, começamos aqui a falar destes mentes, destes constrangimentos, dentro ou dentro de nós esta parte, mas depois claro, elas ficamos muito maus, podemos tentar tudo o que nós. E para mim, eles é a nossa própria casa. Infelizmente, nós estamos já vivendo uma geração em que nós somos pais, estamos vivendo uma zona diferente das coisas, que os nossos pais têm, ou não, mas pelo menos temos mais informação, temos mais acesso à informação, e pelo menos mais documento. Mas a verdade, e claramente tem amigos da idade, que não fazem o que gostaria que eles fizessem, como falam, as suas proteínas. Falando nesta criatividade, eu acho que as pessoas, as pessoas, porquê? 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 E depois, começa assim, eu não sei lá. Mas assim, eu acho que vai fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Passar assim, 20 segundos. Eu gostaria que ela tenha voltado a ver. Eu vou fazer o meu lado. E, obviamente, ela pensasse, eu vou espetar no preto. Eu vou fazer o meu lado. E eu acho que é o meu lado e o meu lado. Eu vou fazer o meu lado. Qual é o problema de pintar? Um risco vermelho em cima do filme. Quando ainda não podes apagar? Qual é o problema? Não podes ir para a minha filha dar uma casa diferente do local. Ou o momento que há alimentos. Esses alimentos são o que fazem a base da educação, não é? Agora, em casos deste... Fio com muitas escolas secundárias falar sobre isto, e é vital falar com muitos de 17 ou 18 anos, como fazem, e dar-lhes algumas ferramentas para saberem que não têm um caminho de seguir, ou não têm que seguir, têm que apoiar a fotografia, porque muitos acham sim, aliás, outros, altos, não têm que seguir, ou seja, e saias lá, sientes-te bem que sentes que estás memorando algumas ferramentas a essas crianças, a esses jovens. Para mim, o povo tem de fazer com eles, é isso, não dizer que é assim, mas tentar, pelo menos, dar-lhes essas ferramentas para eles, o que mais achas é o pior. Eu digo que, numa das vezes que fui numa escola, aliás, de todas as vezes que acontecem, são dificuldades. Uma vez, eu estive lá uma hora e meia a falar, e porque eu tenho a minha pressão, e a minha senhora original, que isto é o que eu passo para uma hora, e já falei dezenas de vezes, é impressionante a receptividade que eu mostrei, para dar-se necessidades, como uma hora e meia, como uma vida. A filha do papo, tem algumas vezes que são problemas como matricas, que precisam entender o desenvolvimento, etc. E depois, uma vez que eu comecei, tivemos mais prova na conversa, ouvimos alunos a dizer, porque uma professora de design, é um tempo que descobriu, obrigou-nos a ter um diário gráfico. E eu tomei álcool na nossa vida. Como é que se avalia um diário gráfico por isso? Como é que é melhor que eu venho? Não, não faz sentido. Mas eles depois estavam-me contar que, depois ela teve a álcool com a corrente, e teve que ser embora, e veio a outra pessoa e disse, vai embora. Aquilo estava, até estava mordido pelo cano. Mas tem algo, não é? Sim. Sim. E os meninos estavam sedentos de terem uma experiência dessas, poderem expressar-se como eles querem, no seu próprio diário, e não podiam. Não podiam. O sistema de ensino lhes diz, vocês têm que dizer que sim. E este senhor tem os dois pontos para ser colocado. E se nós olharmos para o que é o nosso excelência, foi criado, tal como ele é, na educação industrial, ensinado. Ou seja, numa fábrica, não é? E as nossas escolas são o professor que diz as coisas, são os alunos de fora, alguns percebem, outros acaba o teste e esquecem, não é? E têm que fazer um teste com as respostas que o professor quer, para terem informado, para o outro passado, para o outro professor, para fazer isso. E se nós começarmos a olhar um bocado para a qualidade de, fala-se muito, não é? E os empregos que são necessários e muito mais, começamos a perceber que realmente elas passaram, não sei quantos anos estão, e não têm que fazer um teste com as mesmas que possam ficar, porque é muito particular. Com a vossa certeza, já tiveram colegas que chegaram na universidade, impressionante. E no vosso caso, em termos de estudos, que deveria, e se eu puder, é mais perto do que um patrofeito, com as pessoas das técnicas. Não é mais técnico que eu não tenho, mas não é mais prática. Mas na minha área, eu não sei. Tais estudantes, mesmo as estudantes, não se sabe, não tem muito fomento. É um momento brutal onde eu passei na escola, e depois o que acontece, não é aquilo que eu faço na escola. Depois, entre outras coisas, que é, começam naquele processo de procuração, que vamos procurar, para procurar. Então, se mais uma vez voltávamos, até que eu puder dar um dos percentais, nós começamos a perceber o que é o que acontece. Obviamente, o medo. Tal medo que o colégio, o medo de fazer bem, o medo de fazer melhor, o medo de alguém estar em ver, porque nunca trabalharam com ninguém, estão a fazer as coisas, e depois vocês falam, ah, peraí que isto não está, isto não está, mas se reclamar isso, dá falta de confiar, nada de mais, nada de mais. Nada de mais. Nada de mais. Falta que aconteçam os processos, falta que aconteçam aquilo, que são capazes de dar. Depois, no fim, se calhar, não era aquilo, tem que tratar de ir atrás. Então, não há problema, se fossem mais ter experiências, depois, porque não é. não há problema. Não há problema. Isto é engraçado como é que nós, isto em termos tão atuais, quando nós começamos a fazer uma discussão, uma base de uma grande coisa, de 50, 60 anos, as pessoas tentaram de não arrastar. uma delas foi profundamente com o PM, que obrigava, o executor fundou uma escola, que era o IPM Executivo de Segura, que contava o farto de executivos, que perguntava. E uma das coisas, uma das características que fizesse a escola, que obrigava os alunos, é errado. que havia imóvel, protesto, que tinha que ter pensamentos exatamente para encontrar como será a situação. E isso, depois, fazia o que fazia, porque eles, quando tivessem um investimento, está no mercado, parece que eu venho, um sinal para o outro, que não tivessem nada. As pessoas têm o que fazer, é isso que tem mal de nos fazer. Mas, não fazer, porque tenham medo de voltar, é não existir. Se isto fosse um pensamento de comunidade, de toda a gente, não existir nada. Toda a minha conhecida, o problema do piano, o problema do piano, o problema do piano. Ou seja, esta questão de medo, das escolas, das limitações, dos constrangimentos, parte, claramente, é essencial da reticidade, e não é realmente falhada. E eu estou aqui a falar um bocado de reticidade, a início disse, ah, eu estou aqui a falar um bocado de reticidade, não é original, mas não é isso. E para os contórios de reticidade, o século de reticidade de reticidade, temos claramente este meio dos pontos de reticidade. Eu acho que há dois tipos. Eu, muita gente, acho que há dois tipos de reticidade. Vamos lá, temos a reticidade de reticidade, e pronto, temos a reticidade técnica. Esta, é muito complicado da reticidade. de reticidade de reticidade. Ninguém ensina, no caso, ninguém ensina a reticidade de reticidade de reticidade. Nasce, não é? Nasce, não é? cada um, as pessoas não são todas iguais, cada um tem importância e as perguntas, as perguntas, as perguntas, as perguntas, e por isso é que muita gente acha que a reticidade é quase um autosconcil de alguém. não é? Quando se fala em reticidade, geralmente, pensamos assim, pintor, artista, ou qualquer coisa. Quando temos outro lado, que é a reticidade técnica, é aquilo que nós fizemos. A nossa profissão, o melhor que eu posso, é ser reticidade, por isso é que, a outra profissão técnica, o que é que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Não é? Todos nós somos reticidade, temos que ser a nossa profissão, e é nesta profissão que eu estou a explicar agora. Dentro da própria reticidade técnica, nós temos dois tipos de pensamento. Por um lado, o pensamento proprimado, o pensamento proprimado é muito usado, do vosso lado, de engenheiro, e tens um mecado de modos lógicos, mais estruturados, muitas coisas que têm que encaixar, mas esses mecais têm de ser pensados. E depois, por outro, eu tenho, por um lado, que é o pensamento proprimado. E é nisto que eu quero falar também agora. O que é que é isto do pensamento proprimado? O pensamento proprimado, basicamente, tem de trabalhar um bocado para o nosso cérebro. E nós, muitas vezes, fomos presos em padrões, em repetições. E o nosso cérebro vai ser muito presos, por exemplo. Eu, por princípio ali, o meu cérebro é colocar um padrão. Eu olho para uma pessoa, que já tenha visto um instantaneamente recente, mas o nosso cérebro está a interpretar coisas que são padrões. O pessoal nos chegou, o meu ministro, o meu cabelo, as pessoas todos iguais não nos conheciam. Mas, depois, por outro lado, há padrões que já não são tão instintivos. Por exemplo, o primeiro ponto é um bocado complexo. Um padrão, veja a situação, a relação, a relação, a relação, a relação, o que está acontecendo. Mas, não tens de pensar. E este treino, como é que há o problema pragmático, é muito mais custoso de absorver, do que uma carga, porque são milhares de pontos ou milhões de pares que tens de disputar. Isto é o problema. Este pensamento cultural, mas, aparentemente, que não se consideram negativo, às vezes vão porá-las a fazer isto, porque é desenvolver, para o mesmo problema, a mesma solução. Isto é o diagrama particular. Nós temos dez problemas muito iguais. Então, se uma solução funciona, se uma solução funciona, se uma solução funciona. Mas não é isso que nos faz criativos. Isto que nos faz criativos é nós que estamos, ao contrário, qual a melhor solução para os produtos do planeta. E aqui, introduz-se também uma diferença, que eu acho que é a principal diferença entre o que é ser designer, em termos pensar, e ser considerador. E depois, o pensamento colateral é exatamente isto. Numa frase, o pensamento colateral quebra a forma do padrão do pensamento. E este tipo de atividade pode-se ensinar. Por exemplo, nós temos, vamos ver uma estrada e não podemos ver. Mas a palavra diz, vamos ver aqui. O que é que é que devem ter um método, em termos pensamento colateral? Não conheço a sensibilidade? Quem sobrante, domingo, quando o macaco não foi inventado, porque o gajo estava muito achado e o outro começou a achar que chove, então começou a se levar. Ou seja, para problemas, e no meu caso, por exemplo, sou visado, tenho frachides dos espíritas por exemplo, posso fazer uma coisa, tenho o mesmo problema, tenho as mesmas necessidades, mas eu tenho que tratar as soluções e problemas. Como é que nós conseguimos ter elementos mentais para fazer isso? Algumas são muito simples, na sua essência, na sua base, como é que é um estrógeno. Um homem estrógeno é muito mais complexo do que muita gente que não o faz estruturalmente acha que uma estrógeno está necessário para ideias, é algo altamente estrutural, existe uma pessoa a mandar literalmente pelo platform, alguém que decide os passos. Obviamente que dentro do platform, não há as comunidades do local, não há as comunidades do local, não há as comunidades do local, mas não é muito eficaz. Dentro das técnicas de atividade, temos também o random input, que é muito, muito boa para quando temos as pessoas a pensar e vacinar, há de se ensinar, começar a fazer uma palavra qualquer, temos também de encontrar um conceito, de se ensinar, o público que vai estar lá. Provavelmente não vai ser nada do jeito, mas vai segurar o que é o aferro para começar a ter a conversar com as pessoas, não é? Temos a prolificação, geralmente sou eu, é o chato, e depois falo assim, mas porque é o que é o lançado, não é? Ou seja, vou me dar uma boa ideia, chama-me como uma operação. Esta para mim é muito boa, quando temos que lidar com equipas altamente cooperativas, nos Ambos e V civis, lift Ok. Então, faz a connectação para quem tem algo, espera quase 3 deprados, vaifiado lá em cima, dá um minuto considero, essa segurança possível, espero que esteja primeiro, o mais engraçado é quando a minha experiência, o mais engraçado é que as crianças são, São sempre iguais. Porquê? São sempre iguais. Mais metade das pessoas que vivem os modelos, entre as três, há sempre iguais. E depois, olha-se muito quieto, porque sabe que era assim. Era uma coisa de que ninguém ia gostar, no final, isto é muito bom para curar essa rigidez, colocar uma pessoa com um caldo e, por cima, se calhar, não é muito flexível, ou começa a dizer, não, não é possível. Isso é muito bom, estas coisas. E tu? Sim. Consegues fazer um match, depois de conhecês a equipe? Se é mais feliz que metes... Eu não sei se esprender, faço alguns cursos, é observado que depois eu tenho que fazer todas as coisas. Sim. Tá. Digo neste caso. Mas depois, imagina que as pessoas acabam por voar até as formas delas. Começam-se a sentir orgulhosas. Afinal, afinal é a hora do que eu estou a pensar. E tentam reivindicar a ideia. Ah, pois, para ti, ah, gostou. Isso tem o outro conceito. Exatamente, aquela ideia do eu não sou criativo, por isso, não devia ter ideias. Eu fico agora, por exemplo, por isso, nessa tal reunião que eu coloco, os chefes, os três, os nossos chefes aqui, e ele disse, vai, eu quero falar com a vossa equipe, ah sim, os seus gatos, não, 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 não quero falar com as outras coisas que me mandam, não quero que vocês cheguem atenção, e eles ficaram sensíveis com o que é que eu queria responder. Eles ficaram sensíveis com o que é que eu queria responder. E eu, para aceitam? Ah, e o que foi feito? o que é que eu tenho que fazer também, para os clientes mais biográficos, digamos assim, mais escrutinados. Diárias pesadas. E funciona muito bem. Funciona bem. Quando tu também constrói um bocado de terreno, tens de cair, obviamente, mas chegas lá, olha, confia, sou louco, não quero saber de vocês, quem é o seu nome das pessoas. Há, há um processo, desde a negociação de orçamento, são pequenas coisas que vão... Ou seja, eles chegam aqui, sabem que não estão a gastar dinheiro comigo, estão a investir dinheiro em mim. E é uma diferença original. E eles aceitam as minhas ideias porque estão a investir. Não sou um gajo que está a ser pago para trabalhar com eles. Daí, a minha questão é não ter-se muito momento com os projetos. Para conseguir ter esta probabilidade, caso, probabilidades com eles, são demonstratores. Outra opinião, acho que é a minha preferida, que é a técnica de profissão. Que é? Ok, vamos fazer um... um projeto pessoal do THP, vizendo carros, da ideia, claro, com certeza, o que aconteceu com vocês foi. o que é que vamos fazer? Ah, isto é o que vamos fazer. Isto é exatamente o oposto. O que é que podemos fazer para ser o pior meet-up que alguma vez alguém vá? Isto funciona. é que vamos fazer um peçal, fazer uma pessoa com a droga, e fazer qualquer pessoa. E, praticamente, quando nós começamos a pôr as ideias que são completamente péssimas, mares, que só vão estragar, automaticamente chegam às pessoas. Porque é muito mais fácil tu falares mal, dizes o que não funciona, e estás a ter ideias, a gerar ideias, a gerar pensamento construtivo. Porque é só levantar baixo. Tu comandas abaixo, automáticamente tens as soluções. E ainda, sabe, que chegas a um ponto, tem que estar muito, funciona mal. Fai aqui um passo de maneira que eu vou lá, 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 lá. Porque é só fazer uma relação aqui, mas com algumas coisas, não, mas é uma parte central. E depois, então, assim, não é? Este problema não se tem a ver com isso. E é o que eu estava a dizer. Eu, eu... O meu background vem também um mercado para... O que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer? Eu sou o programador, mas... ELSE, por exemplo. Vou dar muito, 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 muito app on screen, pela lojUN's curiosity, aparecer, etc. N 63% e o que eu não é? E temos lógicas, a organização que falam umas coisas familiar, etc., etc. Eu vim da altura. Porque eu não, eu! Porque eu trabalhava numa agência pequena arena, e como em qualquer agência pequena tchau do que um grupo. fazer o design, fazer a formação de integração, etc, etc. E daí por mim, a repetir, não repetir o design que fazemos nos nossos trabalhos, mas, sei lá, os mesmos estudos, os mesmos momentos visuais que eu vou repetir, os momentos naturais, fazer a distribuição, e eu tenho, para mim, a intenção. Estou bem fechado para o programa. Por que é que eu fiz isso? Porque, quando programava, eu estava a implementar soluções que eu tinha criado para afirmar os meus problemas, para afirmar os meus problemas. Ou seja, eu tenho esses níveis, eu tenho esse mercado, e, na minha opinião, vocês vão dizer que o experimentador não, digamos que, quando chegares a um bom trabalho de programação, será que, desde aquilo, está bom otimizado, e daí a questão dos objetos, os lados, etc, eu tenho que fazer uma classe. Ou seja, eu tenho que espalhar a cura, eu vou dar uma chave lá. E aquilo está tão otimizado, está tão encaixadinho, não é? E, como eu ainda estou com a classe, eu estou com a classe, mas eu tenho que fazer o mesmo quadrado. Ou seja, eu estava aplicado as mesmas funções, eu tenho que fazer as perguntas. Ou eu tenho que fazer as perguntas. Veio que eu percebi que é muito complicado fazer as duas coisas muito bem. Então, podes fazer as duas coisas, mas não tem a mesma coisa. Então, mesmo que eu tente se abstrair, e tendes uma... Eu tenho que ter uma sensação mais difícil, porque deixamos de começar ao possível, não é? Ou seja, de certeza que já é realizado o problema. Muitas vezes. Ou por causa de escola, ou por paz, e manter os nossos próprios espaços fortalecidos, eu não posso ter os próprios futuros autoritários para aplicar os achantes. Eu estou aqui a fazer isto atualmente no meu coração, mas eu estou percebendo aquilo que é a chave. Ou seja, o grande desafio para mim, numa relação... Isto é muito importante quando eu tenho vindo, eu tenho que trabalhar a visar o empreendedor, eu tenho que perceber, fazer com que eles percebam isto. Quando tu pensas assim, eu tenho que pensar assim. E a partir do momento em que eles se comprimem, eu estou muito mais fácil, muito mais fácil. Para finalizar, para deixar a pessoa melhor, é só deixar as mulheres cheias de educação. Isto é muito importante. E acho que isto é um fator de sucesso, que é muito importante. E as pessoas tendem a comparar o futuro, com muitas coisas. Tem uma lei maior captura, portanto, e as mulheres são mais castores. E não há ideias muito melhores que todas. Há ideias que se utilizam melhores do que todas. E há ideias parvas, bem aplicadas, funcionam muito melhor as duas ideias mal aplicadas. Pois, não é só a ideia que é o 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 que é. Mas não há ideia das pessoas que reivindibo as ideias. Sério... Não, não... Não... As pessoas, isto é o momento das pessoas. Quando eu penso não foi ideia, isto porque quem é o que é o que é o que é o que é. Obrigado. A questão do erro, isto é um bocado também um dos fatos que eu vou falar do erro, eu não acho que os ortologistas da cultura do erro passamos, eu prefiro aprender o sucesso do erro, obviamente errando, claro temos que fazer o exercício, percebemos o porquê não retiro, mas prefiro olhar para o sucesso e o que é que eu fiz bem que eu vou tomar fazer o erro, mas claramente também penso assim porque não tenho nada de esperar e eu fiz uma carreira de 2 anos, fui a uma reunião de almoço, muito gostava, fui a reunião do almoço, olhe, percebemos disto, sim, 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 não dá para ser pela sala mesmo, pronto, no princípio, dá-lhe algumas ideias, saindo a reunião, fui a uma reunião e falei, olha, posso assistir isto e isto? Cheguei ao almoço, só que eu tive o trabalho de despedir, tive 15 dias, mandei um e-mail aos outros, falo-se, vou dizer que não expliquei, fiz as pazes, e a resposta foi, não expliquei isto, faz o lixo, pois não? Não, claro, isto faz parte de hoje? A partir das 11 anos, uma mulher que faz uma jogada, o que é que eu não fiz como? Há 15 dias, vou terminar os outros? Não, enfim 15 dias, e outro dia para lá entrar na empresa, porque eu vou ficar escorando o meu projeto, não cabelo, mesmo que eu tenho o projeto, mas, isso claramente nos falou, não tem o momento de errar, não tem o momento de arriscar, não é É um bom, de fato, porque eu tenho dois caras que fizeram um processo. Há riscos e riscos, qual pode ou não. Mas é preciso fazer algo de fundo. Preciso comparar com as tarefas. Temos outro bilhão. Um lado do oço. 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 Um pouco mais. Um bocado comentamos no livro. Quando estás aprendendo uma nova linguagem de aprendizagem. Estás aprendendo? Quero aprender? Um. 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 uma carta, 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 uma carta. Começas a mim, sempre descreve-se. Outra coisa que eu faço, sempre saio de uma reunião, sempre assim minutos, descrevo pelo chefe. Depois, de certeza total, uma senhora, depois cheguei essa aula de novo, sempre descreve-se. É assim, a senhora está lá, olha, o senhor tem uns sapatos, um minuto, e vai descreve-se lá. Uma das coisas que eu venho, ou então numa reunião com o tempo, ou num processo, ou num trabalho, preparem em pequenos detalhes, como este, preparem em pequenos detalhes. Qual é o relógio para o senhor? Se para me dar este trabalho, um relógio descritivo, de certeza é que vamos agravar o relógio para começar o relógio. De certeza é que está mais disposto a ouvir ideias inovadoras do que esse senhor tem um relógio valorado. Isto, obviamente, não é taxativo, o que eu fiz no relógio de cá, mas é um bom indicador, claro. Para depois, vamos ter metido-se no relógio. Muito, 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 muito importante. Eu disse isto lá naquela reunião. Temos que nos divertir? Não, sério. O que é que você está a pensar? Não? Só quero divertir-me o que é. Porque é o que é que a gente quer começar. Porque é porque vocês que estão vindo lá. Alguns fica, para lá, para lá, para o curso de revistas. Eu disse, em paz, mas resta também. E eu falo sempre deste exemplo. Quando a gente começa a ir e eu, aquela de urgência dos agrícolas, do meu avião, 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 do meu avião. Os gás filiaram com o bruto músculo, mas o que eles fizeram é uma espécie que era um grupo interno, um grupo interno, mas ele não sabia nada, só sabia que era um grupo de professores. E ele dizia que eu, na minha vida, fundador, só quero trabalhar em grupos. E ele se referia, obviamente, para os amigos da rua e aos amigos da escola. Por fim, se você não tem um olhar para as pessoas que não consideram que eu não sentia a vontade, porque eles não se passaram, eu nunca vou ter a vontade de poder fazer uma inteligência. Eu passei para pensar, eu passei para o seu trabalho. Se eu tiver um ambiente, eu não teria essa vontade, como é que eu posso agir aí? Por fim, como os filhos puderem, é mais preciso compreender a capacidade. Não, eu acho que é isso. Não é brutal. Pronto, obrigado. Aplausos